Vamos ver, tá bom? Vocês vão explicar o legal que estão aqui na hora? O legal que vocês estão desparados, vocês estão despedindo Está bom para vocês? Está bom? Tudo bom para vocês? Está bom para vocês? Vou convidar o guitarrista da banda para tocar um violão Para fazer um trima mais intimista Essa também não Está bom para vocês? 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 Está bom para vocês?